Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você os melhores temas para o seu site pela plataforma do WordPress. Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então pra esse vídeo, caso você esteja começando com o WordPress, eu vou estar mostrando algumas dicas de tema que eu utilizo e recomendo para o WordPress. Então aqui eu vou separar dois tipos de temas que são os temas para site profissional e temas para loja virtual. E todos os temas aqui são gratuitos para você utilizar. Então como temas, nós temos o primeiro deles que é o tema Astra. E o tema Astra é o tema que eu mais recomendo e mais utilizo. Se você acessar o canal, provavelmente os tutoriais que você vai assistir do WordPress, o tema Astra está instalado e ele serve tanto para você criar um site profissional, um blog, um portfólio, tanto quanto para você criar a sua loja virtual. Então com o tema Astra você consegue fazer os dois. O tema Astra, ele já tem mais de um milhão de instalações ativos. E aqui a partir dele você consegue utilizar de templates prontos. Então além do tema Astra, a equipe do Brainstorm, que é a desenvolvedora desse tema, tem que ter o aplicativo do plugin com sites já prontos para você editar 100% com Elementor. Então o Astra fica na minha principal recomendação de tema para você utilizar no WordPress. Além do tema Astra, nós temos em seguida o tema do OceanWP, que é outro tema extremamente utilizado, serve tanto para site profissional quanto para loja virtual. E aqui com o OceanWP você também vai ter templates disponíveis para você criar o seu site. E o tema do OceanWP é utilizado por mais de 700 mil sites. E para mim ele é um dos melhores temas para você criar portfólio, pois ele tem um template ótimo para você começar com portfólio e com blog. Então fica a minha recomendação, tema do OceanWP. Em seguida nós temos o tema neve, que é um tema muito utilizado também para WordPress, e que também vem com diversos templates. E sendo o tema neve por padrão já muito rápido. Então como a própria descrição dele diz, ele é super rápido e é facilmente personalizado. Então a vantagem do tema neve, que ele é um tema extremamente leve e rápido para as pesquisas do Google, além também dos templates que você pode utilizar com ele, fica o tema neve sendo uma recomendação também. Agora para o quarto tema, nós temos o Hello Elementor, e esse tema você vai utilizar ele para criar um site profissional. Então como o próprio nome diz, ele é o Hello Elementor, utilizado junto com o plugin de construção de site do Elementor. Esse plugin aqui, ele é dos mesmos desenvolvedores da equipe do Elementor, então eles têm o plugin Elementor, e eles têm o tema Hello Elementor, então são tudo dos mesmos desenvolvedores, tendo mais de 1 milhão de instalação ativas. A vantagem desse tema, é que ele é um tema praticamente zerado, é um tema basicamente em branco, com pouquíssimas configurações disponíveis, mas com a possibilidade de você personalizar praticamente tudo com Elementor. Então o que ele deixa, é que o Elementor fique como principal plugin do seu site, e é que ele te lê essa liberdade, e a vantagem dele ser quase seco, como é que podemos dizer que ele é seco um tema, quase não tem nada disponível, é que por ele não ter nada disponível, ele deixa você personalizar tudo com Elementor, e ele fica extremamente leve. Então esse é um tema extremamente leve e rápido, e muito bom para você que vai utilizar o Elementor em 100% do seu site, do seu blog, porém em contrapartida para a loja virtual, esse tema não é muito bom, pois ele falta os recursos, você até consegue utilizar, mas as partes de loja virtual, não são muito bem desconfiguradas. E por último tema, assim como o Hello Elementor foi exclusivo, para você criar site, na minha recomendação, o último tema seria o tema Storyfront, que ele é exclusivo para loja virtual, e é o tema dos mesmos criadores do e-commerce. Então assim como o Hello Elementor é um plugin criado pelo Elementor, o Storyfront é da Automattic, que é a mesma desenvolvedora do plugin do e-commerce. Então ele é um plugin de loja virtual, então para esse plugin você utiliza o tema do Storyfront. Claro que existem diversos outros temas para loja virtual, porém eu gosto muito de usar o Storyfront, e ele tem uma liberdade muito grande para a sua loja. Ele não é tão utilizado quanto os outros, tem apenas 100 mil instalações ativas, porém para você começar a sua loja virtual, ele é um ótimo tema, e também por isso fica na minha recomendação. Sendo então esses 5 temas que eu recomendo que você pode utilizar no seu site, sendo ou o tema Astra, OceanWP, Neve, Hello Elementor, ou por fim o Storyfront. Então são esses temas que eu recomendo para você utilizar. Claro, cada tema tem templates diferentes, tem uso de diferentes configurações, então vai do que você achar melhor. E é claro que a biblioteca de temas do WordPress é extremamente vasta, sendo muito mais temas do que apenas os que eu mencionei, mas fica então esses 5 como minha recomendação. Eu espero então que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudar eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.